É pena ser aqui Será? Não era lá em cima antigamente O previsto? Eu preciso procurar na internet sobre isso Porque eu acho que isso é Aldi O novo Aldi Eu acho que isso é o novo shopping Não sei Não sei Não sei A CIDADE NO BRASIL Tenho de investigar na internet se é mesmo ali ou não o futuro supermercado super ou hiper neste caso não sei se é super se é hiper porque a ideia original é para ser aqui aqui era para ser a ideia original não sei pois a Aldi a BP roubou-lhe o acesso tinha dois acessos só tem um e se calhar foi por isso que desistiram não sei a BP era para ser o acesso um deles o outro era para ser aqui este era um e o outro era por tarde a BP mas não sei como é que isto está estou a ouvir-lhe escavações estou desconfiado este é o trem que se compraram aqui bem grande era bem grande e o a B e o a B e o a B e o A ele A CIDADE NO BRASIL 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 e até ao próximo, espero que vocês tenham gostado desta primeira parte, de Marmelaide Baixo para Tuping Doce, para ir a comprar, até a próxima vez. Tanto moído, I'm exhausted, e eu e o ar, aqui estamos. Tchau, tchau, tchau.